Esse, esse, esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão Putaria rola, sota, tem toda a comunidade Ela viga a vontade, vai jogar não a você Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta DJ Alec original Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, sexo, vê se não vem pra treta Hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau Hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau, hoje é pau se vê se não vem pra treta Hoje é pau! Sexto, vê se não vem pra treta o Roger Pau Sexto, vê se não vem pra treta o Roger Pau